Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Além da Vida. Eu sou o Vagno Souza, especialista em espiritualidade, desenvolvimento pessoal e neurociência. Hoje nós vamos conversar sobre um dos filósofos mais importantes da China. Por sinal, um dos filósofos que fundou a sua própria religião, fundou o seu próprio dogma, sua própria crença, o confucionismo. Mas por que falar de Confúcio? Porque Confúcio foi um dos mais importantes filósofos da época, ou seja, em todo o mundo. Ele foi um dos filósofos com a sua sabedoria, com a sua inteligência espiritual baseada na natureza dos seres humanos e como ele entendia a própria natureza física, as árvores, os planetas e como que tudo isso se integrava para ter nós juntos com todo esse conhecimento, nós poderíamos adquirir a sabedoria para ter ética, paz interior, felicidade e moral. Então esses eram os pilares, esse grande filósofo, ele compilou anos de muita sabedoria e prática, ele ensinou muitas e muitas pessoas, vários e vários anos, tudo baseado no conhecimento do universo, no conhecimento da mente humana e no comportamento humano. Isso fez com que hoje tenha milhões e milhões de seguidores do confucionismo, que deu-se então sábios, pessoas sábias, através de pequenas frases, através e mediante, apenas pelo conhecimento de Confúcio, que se deu em pequenas frases, prosas, conversas, inclusive ele tem vários livros. Vou deixar aqui na descrição alguns livros, se você tem interesse em saber sobre isso. Hoje eu vou te revelar cinco leis que basicamente eu interpretei, compilei todo esse conhecimento que para muitos é complicado, é difícil, é um conhecimento complexo da mente de Confúcio, e vou fazer com que você aprenda algo que é complexo para muitos, mas para você vai ser muito simples. A única coisa que você tem que fazer é pegar esse conhecimento e aplicar hoje, porque hoje você vai se tornar uma pessoa mais sábia, inteligente e capaz de entender o mundo à sua volta, entender a espiritualidade em si, compilado através da natureza, do universo, dos astros, de como as pessoas em si, as pessoas principalmente, que foi baseado esse ensino de Confúcio. Os chineses criaram várias artes marciais, basearam neste conhecimento. Então, está preparado você? Se você está preparado, então já clica aqui agora no curtir, porque esses conhecimentos vão te ajudar muito, e eu tenho certeza que vai agregar muito para você, e não custa nada esse curtir, mas para mim é muito poderoso esse curtir, porque vai ajudar outras pessoas que não têm esse conhecimento, combinado? Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, que talvez eu possa fazer um vídeo, e vou também, talvez, dependendo do comentário, se for relevante, se for um comentário que possa trazer novos vídeos, eu posso responder você e trazer um vídeo. Primeira lei de Confúcio, se o mundo está parado, você é o movimento. Esta lei de Confúcio nos ensina que tudo no universo, você é a ferramenta, é a chave, é a porca, é a luz, é a energia que faz com que o universo entre em conexão. Agora, a internet, a energia, a eletricidade, o eletromagnetismo está em movimento. Dependendo da sua vibração, dependendo da sua frequência, da sua mente, de como você está agora, nesse exato momento, olhando para mim agora, e pensando, e analisando, baseando nas suas crenças, você vai ser a chave do universo. Por isso que Confúcio diz, se o mundo está parado, você é o movimento. Porque ele quis dizer, entre linhas, que o mundo nunca esteve parado, mas é o seu movimento que faz com que o mundo fique parado, ou transformando-se a cada dia. E você sabe que existem vários movimentos, e é por isso que ele não quer que nós ficamos parados. Ele quer que nós demos movimento, mas o movimento é certo. Ele ensina que o homem sábio é aquele que não se debate com as montanhas, mas aquele que acha o ouro onde as pedras no caminho não o deixam passar. Então, essa filosofia, essa lei espiritual de que você é o movimento do universo, se o movimento, ou se o movimento, ou se o universo, ou se o mundo está parado, você é que precisa realmente fazer com que o mundo ao seu redor, seja os problemas, se você tem problemas, seja na sua vida relacional, seja no relacionamento, talvez na vida financeira, familiar, trabalho. Talvez você está num turbilhão de problemas neste exato momento. Confúcio diz, o homem sábio não é aquele que julga, mas aquele que sabe entender o julgamento do outro como se fosse seu. Então, você como uma pessoa inteligente, como uma pessoa que é sábia, entende que não existe mundo em movimento sem o movimento da sua mente. Tudo são consequências da tua intenção, da tua emoção, de como você interpreta o mundo. O mundo pode estar parado na tua mente, mas as oportunidades, as coincidências, a lei da atração, a lei da reversibilidade, a lei da consciência, a lei da criação, podem estar em movimento. Se você aprender essa lei, que você é o movimento do universo, do seu universo e de inúmeras consciências, se você tem a capacidade de acessar essa capacidade que você tem, de poderosa, de entender as classes de consciência, de como o universo se conecta com você. Em uma passagem de Confúcio com o seu discípulo, o discípulo perguntou, mestre, se o senhor pudesse mudar o karma das pessoas, o senhor o faria e o mundo seria melhor? Ele, com sua simplicidade, simplesmente respondeu, o karma não existe. Existe na mente de quem não sabe entender o dharma. Então, é muito simples essa filosofia de karma e dharma. Ele quer nos dizer que nós fazemos com o que a nossa mente pode criar, porque não existe karma ou dharma para uma pessoa que é feliz, que tem um coração bom, que tem um coração bondoso, próspero, feliz e abundante, enquanto que o karma pode ter e pode ser atraído, e pode ser construído pela própria mente, pelos próprios pensamentos, atitudes e comportamentos diários de todas as pessoas. Porque o filósofo e mestre Confúcio nos ensinam a moral, que é a moral, a ética, o respeito, a cordialidade, a integridade, a verdade, o caráter, são pilares que vão tirar do seu caminho esta fase. Então, você precisa ser o mestre do movimento em sua vida. Se você não está conseguindo o que você quer hoje, dê movimento. Se você não está conseguindo um emprego, procure mais, se movimente mais. Você pode movimentar o universo. Você pode fazer com que as leis universais da criação, a lei da crença, a lei do sentimento, a lei da atração, a lei da consciência, a lei da inteligência, a lei da sabedoria, ou os hábitos, façam com que você crie um Dharma positivo. Faça com que as energias do teu corpo, as energias do universo e a natureza sua, ela movimente-se em benefício da criação, do poder, da saúde, da ética e do que ele nos ensina, que nós somos os criadores. Mas ele também nos ensina que não pare, continue, continue, dê movimento, sempre, continue, que é dessa forma que você vai conseguir alcançar todos os seus objetivos, não importa quais sejam, não importa a distância, não importa quais são, você vai alcançar, porque você tem um herói, você tem um vencedor dentro de si. A espiritualidade nos quer nos ensinar através dessa lei. Seja o movimento do universo, não deixe o movimento do universo parar você, mas seja a energia, seja a potência que guia você em direção ao poder, sabedoria e à suprema inteligência. Se você gostou dessa primeira lei, deixa aqui nos comentários, curte o vídeo agora, compartilhe esse vídeo que eu vou fazer uma série. São cinco leis, essa vai ser a primeira lei, e nós nos encontramos então na segunda lei. Até breve, Mistérios Rossos. Deus te abençoe.